Salve galera do canal, estamos chegando com mais um Reação dos Lutadores ao UFC 254. Vamos começar com os bônus de performance. Fala Tio Dana! Vanhoen, Kenny, Ankhalev, and Habib. Vanhoen, performance bonuses. Declaring the winner by technical submission due to a triangle choke. And still undefeated in the UFC. Undisputed lightweight champion of the world. Khabib the eagle. Nurmagomedov. John Jones, quero parabenizar Khabib pela incrível carreira, sei que ele fez seu pai e os fãs ficarem orgulhosos essa noite, Deus continuará o abençoando em sua jornada Conor McGregor, grande atuação, Khabib darei continuidade, meu respeito e minhas condolências ao seu pai e sua mãe e a você novamente, de verdade Dominic Cruz, tenho sentimentos mistos ao ver Khabib se aposentar dessa forma, meu lado egoísta ainda quer ver o que podemos aprender com um atleta marcial com alto nível de técnica e resistência Daniel Cormier, parabéns ao maior campeão da história do UFC, que carreira, nós ficaremos gratos para sempre, pelo tempo que passamos com você, meu irmão, 29-0 Kelvin Gastelon, obrigado por nos mostrar seu coração no octógono, Khabib é o melhor da história Alexander Hakiki, o melhor lutador peso por peso do mundo, parabéns Khabib Cold Garbant, o melhor que já lutou Kamaru Usman, parabéns Khabib, levante a cabeça Gate Alexander Volkanovski, Khabib definitivamente é o número 1 peso por peso, parabéns pela grande carreira Iamblakovic, Khabib é um fenômeno Stephen Thompson, estou 100% de acordo com Khabib, liderando o ranking peso por peso, ele merece, parabéns pela incrível carreira, você é uma inspiração, muito amor Dan Hardy, surreal, uma das melhores atuações que eu já vi Joe Hogan, Khabib é o melhor da história Alexander Volkanovski, esta pressão não é brincadeira, Justin está lutando para recuperar o fôlego Alistar Overeem, que pressão do Nurmagomedov Darren Stewart, Khabib você está me assustando cara, não permita tantos golpes, apenas faça o que você faz de melhor Neil Magne, o que aquele F daquele árbitro estava esperando Edwin Wineland, que merda, wow, Khabib é o melhor, desempenho excepcional Ben Asquen, não sabia que o jiu-jitsu do Justin era tão suspeito, sem defesa para esse tipo de transição Demetrius Johnson, águia, que transição, uma vez que ele atingiu a queda foi direto Megan Anderson, o legado de Khabib é incomparável, que momento emocionante depois de perder seu pai no início deste ano Aljamã Sterling, eu estou tão dividido para essa luta principal Mas o dinheiro inteligente diz que isso, você não deve apostar contra Mayweather no boxe Tenho que acreditar que a águia fará tudo de novo O Ryan Faber, a pressão de Khabib é louca, Justin está muito reativo neste primeiro round Dustin Poirier, Khabib é o golte Lando Vanatta, retweeta Se você acha que uma luta para definir o desafiante de uma categoria deveria ter 5 rounds Whitaker contra Canoneer merecia 25 minutos Jack Hermerson, Whitaker está no comando Ian Heinich, acho que Whitaker vai nocautear no terceiro round Ben Asquen, nossa, como o Canoneer sobreviveu John Jones, merecia um quarto round Vulcan Ozdemir, não havia roundings suficientes para essa luta, que guerra Ian Blakovic, os chutes foram uma boa ideia, mas é preciso mais do que isso para vencer Whitaker Parabéns pelo boxe preciso por 3 rounds e pelo bonito chute alto no terceiro, Whitaker Alistair Overeem, que luta, Whitaker está afiado, se recupere logo, Canoneer Emiel Mic, tatuagem de Volkov é assustadora Aljamã Sterling, chutes frontais machucam bastante Bilal Mohamed, essa pegou no jeito, você não consegue se mover depois que é acertado nessa região Stephen Thompson, cara, eu sei o que é isso Então é isso galera, antes de sair do canal, não esquece de deixar o like, também de se inscrever Eu volto logo mais com outro vídeo, um grande abraço e até Vale tudo, take down, cruzado, jab e gancho, triângulo, queimura, soco giratório Superman, punch, direto alto, vai cair sentado, no caldo Yeah, yeah